E nesse momento de fechamento, trabalhar com escassez com o comprador funciona? Funciona, é o famoso fechamento pelo medo de perda. Por que uma Ferrari vale muito, gente? Porque ela é feita de maneira artesanal, diferente talvez de um Uno da Fiat, nada contra, ou um Gol da Volkswagen, nada contra, não é isso, é a escassez. Então, o fator tempo na negociação, ele é um coringa, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então, procure também mostrar para o comprador que você está fazendo aquela condição naquele dia, naquele momento. Amanhã, talvez, você não pode cobrir a mesma condição e veja a reação desse comprador. Legal, André. Agora, quando nós estamos vendendo o nosso produto, o nosso serviço, o cliente está comprando o quê? O produto ou o benefício? O que efetivamente ele está comprando, quando ele está se decidindo pela compra? Se você enfatiza o produto ou o serviço, você enfatiza o benefício, o que o cliente compra? Será que ele quer, né? Você, amigo ou amiga que está nos assistindo, seu pai está doente, você precisa levá-lo no hospital ou numa clínica. O que viria na tua cabeça? Levar no médico o mais barato ou no mais competente? Eu acho que é no mais competente, né? A vida do seu pai. É isso que o comprador deve comprar de você. Você não é o mais barato, mas ele está comprando o mais competente. Ele está comprando uma consultoria daquilo que você vende. Ele deve comprar uma solução que você vende. Usem e abusem do verbo imaginar. Como assim, André? Quer ver só? Não imaginem um limão cortado. Não imaginem um pneu furado. O que apareceu na sua cabeça? De maneira irrefutável e inexorável é o pneu e o limão, né? O verbo imaginar é muito forte. Então, usem com os vossos compradores. Senhor, senhora, imagine um produto que vai fazê-lo economizar 30% de sua energia. Lhe dá mais 20% de rentabilidade. As pessoas compram solução de problemas. Você vende a satisfação de uma necessidade. Então, lembre-se, o cliente não compra aquilo que você está vendo. O cliente compra o cenário que você cria. Isso tem um nome chique em inglês chamado storytelling. Por isso que as pessoas hoje compram aquele filme que você foi assistir. Tantos tons de cinza, lembra? Pois é, a pessoa compra o cenário. Ai, eu quero assistir o filme e criar aquele cenário. A pessoa é a mesma coisa quando compra de você. Qual o cenário que você cria? As pessoas não compram sapato. As pessoas compram conforto, status. Lembre-se disso.